Música Vendedor Mercado TBC queixa a festa no PNTL, Pacefi Estado Música 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 Se o Estado afirma se a la investigação para o problema refere, tamo a Rússia acto refere, ha la vendedora siria tem que ir lá con oçan no sassan. O tratete, saída é uma que é ilegal. Tabaco, befaia, lirom, bemifane, ou sósan, tamo sabe que é ilegal. Tamo, tamo é ilegal e é fronteira. Ah, então o problema é fronteira lá, o mercado de TBC. Se rola trava, tabaco né, ou cerveja, saída e saída é fronteira. Quando torna aí o mercado lá, né, e a TBC, que é a B4, né, faz pé, o exame, o ilegal, sabe que é o belo e prova de ilegal. Tamo e me la teni, sei ilegal, que é ilegal, e materne dele. Ah, me faim o sassan, né. Agora, se é uma coisa que se faz com a lei legal, não se faz com a fronteira. A instituição da UFES, a UFES, não se faz com nada, mas eu não vou ter errado. Até a lei, basta até a lei, não se faz com a lei. Portanto, se faz com a investigação, não se faz com o serviço. Se faz com a lei, não se faz com a lei, não se faz com a lei.